Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 6 de março, em que Espírito Santo está começando. E você vai ver agora o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Justiça decreta prisão de homem acusado de espancar a namorada na região do Caparaó. E os casos de violência contra a mulher disparam nesse carnaval aqui no estado. E ainda, grupo de golfinhos é flagrado em área de conservação ambiental na Praia de Camburi. Bloco Amigos da ONS, fecha com chave de ouro, a folia no centro de Vitória. E na entrevista de estúdio, a gente fala sobre a declaração do Imposto de Renda 2019. O prazo começa amanhã. Então não sai daí que o Link Espírito Santo está só começando. Mais uma vez, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui no Link. A justiça decretou a prisão de Jonas Amaral, acusado de agredir brutalmente a namorada na região do Caparaó, aqui no estado. A vendedora Jane Xerobin, de 36 anos, foi encontrada por um dos irmãos em uma estrada. Ela estava seminua, com o rosto desfigurado e desacordada. O caso chocou os capixabas. A imagem é chocante. Foi assim que a família encontrou Jane Xerobin, de 36 anos. Jane trabalhava com o namorado, Jonas Amaral, na cervejaria da família, no interior do estado. Os dois deixaram o estabelecimento juntos, na madrugada de segunda-feira. A briga do casal teria acontecido na volta pra casa. Um dos irmãos de Jane tentou falar com a vendedora, depois que ela deixou a cervejaria e não conseguiu. Decidiu então ir atrás. Depois de muita procura, Jane foi encontrada abandonada em uma estrada. Segundo a família, Jane e Jonas estavam juntos há mais de um ano. E ele sempre foi bastante ciumento. No dia do crime, ele chegou a enviar um áudio para a mãe de Jane, dizendo que a namorada estava fingindo estar desmaiada. Filipei, Dona Maria. Eu estava lá no bar trabalhando. Pedi pra ela perto de mim, lá ela não quis. Pra fazer desfeita da minha pessoa, Dona Maria. E ela que está aqui agora fingindo que é não sei o que, ela está desmaiada no asfalto. Eu cansei, Dona Maria. Eu fiz de tudo pra vocês. Cansei dessa vida em poques da minha. Cansei mesmo. Jane continua internada em um hospital na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde dela é estável. A pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão de Jonas Amaral. O suspeito ainda não foi preso. A polícia pede que a população ajude com informações que possam levar ao paradeiro de Jonas. Absurdo esse caso, né? Então, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Jonas, o acusado aí de espancar a Jane, deve ligar pra Polícia Civil, o número é 181, lembrando aí que você não precisa se identificar. O arrecadação de impostos aqui no Espírito Santo em 2018, teve um salto importante, colaborando aí pro crescimento da economia do estado. Mas, para 2019, as previsões não são tão otimistas, como mostra pra gente o repórter Vítor Zucolotti. Em 2018, o país arrecadou mais de 2,3 trilhões de reais, um recorde para os últimos quatro anos. No Espírito Santo, a arrecadação federal também subiu. Passou de pouco mais de 18 bilhões para 21 bilhões de reais. A melhora está relacionada ao crescimento da atividade econômica. Toda vez que a gente olha para os dados da arrecadação pública, a gente está falando de evolução no faturamento das empresas, né? E quando esse faturamento cresce, muito acima da elevação dos preços médios da economia, que é a inflação, isso é indicativo de que a quantidade de bens e de serviços que estão sendo transacionados na economia, elas também estão expandindo. Então, esses números dão uma confirmação de que, realmente, a economia capixaba, ela passa por uma trajetória de recuperação econômica. O valor arrecadado com impostos estaduais também teve alta expressiva. Em 2017, foram cerca de 15 bilhões e, em 2018, mais de 16 bilhões. Entre os setores que mais se destacaram no Espírito Santo está o do petróleo. Há um crescimento em torno de 48% daquelas transferências relacionadas às receitas de royalties, de petróleo. E isso chama atenção, de fato, porque, no ano passado, por um lado, a gente viu também uma crise de preços de gasolina, as pessoas um pouco satisfeitas, mas, por outro lado, isso também tem ajudado a financiar o setor público. Mas a expectativa para 2019 não é de um crescimento tão alto assim. O governo quer mais cautela para este ano. Estamos tendo muito cuidado porque não há garantia de que esse mesmo patamar de arrecadação de 2018 ou esse mesmo volume de crescimento aconteça esse ano, que é um ano de muitas incertezas. Nós temos incertezas no cenário nacional, incertezas grandes no cenário internacional. A gente vê hoje essa crise que envolve a Venezuela e que pode gerar atritos no campo político que eles interferem diretamente na economia e, consequentemente, na arrecadação do Estado. Então, é importantíssimo termos muita cautela, muito pé no chão. Tanto que o Estado botou o pé no freio e até alterou o planejamento orçamentário deste ano. No início de janeiro, o governador Renato Casagrande enviou para a Assembleia um novo projeto do orçamento para o ano 2019, onde nós fomos mais cautelosos na estimativa da receita. reduzimos a expectativa de receita para este ano e, ao reduzir a receita, isso nos obriga também a reduzir a expectativa de despesa, a cortar despesas, para que a gente tenha um orçamento mais equilibrado e não fiquemos vulneráveis a oscilações externas que possam prejudicar nossas finanças. Agora, nós vamos direto à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem mais notícias desta quarta-feira para a gente. Rodrigo, é com você. Adriana, nós mostramos aí na abertura do link o caso da vendedora Jane Cherubim, brutalmente agredida pelo namorado. Infelizmente, esse não foi o único caso de violência contra a mulher registrado neste carnaval. Continua internada a mulher que teve a casa incendiada no bairro Novo Horizonte, na Serra. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, um porteiro de 49 anos. Ele é procurado pela polícia. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. O incêndio aconteceu na segunda-feira. Na casa, estavam quatro pessoas. A mulher, um filho dela de 17 anos, uma neta de 14, a nora de 17, que está grávida de 8 meses. Para se salvar, todos tiveram que se jogar do segundo andar da casa. A neta e a nora já tiveram alta. Já a mulher e o filho continuam internados. A Defesa Civil esteve no local do incêndio e disse que o prédio não corre o risco de desabar, mas que a família só poderá voltar depois que a casa passar por uma reforma. E um homem foi preso suspeito de ameaçar a ex-companheira. Josué Favarato da Silva enviava fotos e vídeos de uma arma e dizia que mataria a ex-mulher a tiros. A prisão aconteceu ontem. Sem ter como pagar a fiança de 7 mil reais, ele foi levado para o centro de triagem de Viana, onde permanece detido. E uma jovem de 19 anos ficou ferida na cabeça após ser atingida por um facão em Cariacica. O crime aconteceu ontem. Segundo familiares, o suspeito da agressão é o marido. E tudo teria acontecido após uma briga. A mulher foi socorrida e levada para o hospital. O estado de saúde dela é estável. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Mudando de assunto, por pouco, golfinhos não foram capturados por uma rede de pesca ilegal na Baía de Vitória na manhã de hoje. Fiscais da Patrulha Náutica da Prefeitura de Vitória chegaram a tempo de salvar os animais. Ao perceber a chegada da fiscalização, a embarcação fugiu. Nas redes recuperadas pelos fiscais, foram encontrados diversos animais com a pesca proibida. A maioria já sem vida. De acordo com a Prefeitura de Vitória, a região em que os golfinhos nadavam é uma área de proteção ambiental conhecida como Baía das Tartarugas. O local fica entre as ilhas do Boi e do Frade. Agora uma notícia boa. O Espírito Santo registrou o menor número de homicídios durante o Carnaval desde 2001. Entre as seis horas de sexta-feira até a manhã de hoje, foram registrados 15 homicídios em todo o estado. Uma redução de 31% em relação ao ano passado, quando aconteceram 22 homicídios. Adriana, pessoal de casa, essas foram as notícias de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente tira todas as dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Começa amanhã o prazo para acertar as contas com o Leão. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. Quarta-feira de cinzas e o Carnaval já deixou saudade, né? Principalmente para quem curtiu os blocos no centro de Vitória. E o Amigos da Onça fechou com chave de ouro a festa aqui na capital. Como todo ano, a concentração do bloco aconteceu na entrada do Parque Gruta da Onça, no centro de Vitória. A onça que inspira os foliões fica lá no alto, imponente, no meio da vegetação típica da Mata Atlântica. Mas a grande atração do bloco é um felino bem mais divertido. O mascote do bloco Amigos da Onça vem carregado pelos foliões, acompanhado de muita música e muita alegria. O bloco Amigos da Onça foi fundado em 2016. Já são quatro anos trazendo alegria, animação e diversidade aqui para as ruas do centro de Vitória. A gente é um bloco da liberdade, um bloco LGBT mesmo, a gente levanta essa bandeira, é um bloco para todo mundo, né? E aí tem também a parte histórica, né? Carnaval é cultura e Carnaval é história também. Então a gente sai do Parque Gruta da Onça, né? Levantando essa bandeira, brincadeira do Matinho, da onça, né? A onça sai da gruta. Então é muito bacana ver que o Carnaval de Vitória dá cada vez maior e que o Amigos da Onça contribui para isso também. A gente está muito feliz. E o público veio a caráter. Nas fantasias, cada um a seu modo vestido de onça. Total, Amigos da Onça, né? O Carnaval a gente solta as fantasias mesmo. Esta capixaba mora no Chile e pela primeira vez curtiu o Carnaval na capital. Estou adorando. É a primeira vez no Carnaval de Vitória? Primeira vez no Carnaval de Vitória. Estou adorando muito. Super conselho as pessoas a virem. Está maravilhoso. E o bloco também é espaço para as famílias. Mãe e filha também entraram no tema da festa. É um bloco do centro. A gente mora no centro. Nasceu e criou no centro. É um bloco LGBT, de liberdade. A gente gosta disso. É o Carnaval. É uma vez por ontem. Tem que se libertar. É isso que a gente gosta. Nada mais libertador do que vir com a filha. Curte o Carnaval. É a segurança, né? A moça bonita dessa, né? Tem que... É como a onça brava. Apesar do tema, no bloco também tem espaço para outras fantasias. Cada uma mais criativa que a outra, seja no corpo ou na cabeça. Para se refrescar, banho de mangueira. O Carnaval terminou, mas para essa galera valeu a pena. Bom, e depois de tanta folia no centro, hoje foi dia de limpeza. Durante os quatro dias de Carnaval, a Prefeitura montou um esquema especial para tirar o lixo das ruas. O Vitor Zucolotti tem mais informações para a gente. Olá, Adriana. Você de casa. Pois é, Adriana. A folia acabou. Terminou. Só que agora a gente tem que limpar, né? Tem que ver como é que a cidade ficou. E eu estou aqui para poder falar sobre isso com o secretário da Central de Serviços, o Everton Moraes. Everton, obrigado aqui pela atenção dada para a gente. O que me chamou a atenção foi o número, foi a quantidade de resíduos que foram retirados durante esses quatro dias, basicamente. Dez toneladas por dia, é isso mesmo? Sim, sim. O Carnaval de Vitória foi um sucesso, né? Foi de todos os aspectos, tanto na parte da organização, quanto na parte da segurança e também na questão da limpeza. Nós mantivemos equipes 24 horas trabalhando. Então, a partir do final de cada evento, tínhamos equipe que já estava começando na limpeza. Foram 10 toneladas por dia e 150 homens trabalhando todos os dias. Dez toneladas. Isso é um valor muito alto, é um número muito grande. Vocês esperavam já essa quantidade ou surpreendeu um pouco? Surpreendeu um pouco, mas a nossa equipe estava toda estruturada para esse quantitativo. Pois é, até porque muita gente veio curtir o Carnaval, né? Mas outra coisa que a gente percebeu também é que, por exemplo, aqui na praça a gente vê lixeira em tudo quanto é canto, ao longo também das avenidas aqui no centro. Os garis também tiveram muito problema, encontraram lixo em locais errados? Sim, na verdade a maioria dos lixos estava em locais impróprios. Foram mais de 150 papeleiros espalhados por todo o centro, além de contentores e de ecopontos. Então, mesmo assim, os foliões jogaram lixo em via pública. Everton, também queria que você falasse com a gente sobre o trabalho da Secretaria com relação às pedras que foram retiradas aí durante... Depois do Carnaval, depois da folia aqui na Costa Pereira, teve um problema na região que a gente já até falou, mas algumas pedras foram retiradas. O que vocês fizeram? Qual o trabalho foi feito para poder recuperar a situação aqui? Então, a central de serviço aí com a equipe de manutenção, no mesmo dia, já veio aqui até o local, já fez os devidos reparos e hoje para amanhã já finaliza. Maravilha. Então, bom, gente, muito obrigado, secretário. Só para finalizar, se a gente tem alguma informação de algo acontecendo, está vendo ali que tem um ponto viciado de lixo, o que a gente tem que fazer, entrar em contato com vocês, de que forma? Nós pedimos que entre em contato através de um 5-6, onde os munícipes podem relatar e junto com a fiscalização nós vamos vir no local e fazer as atuações. Obrigado, secretário. Bom, Adriano, é isso aí agora, centro de Vitória está sendo limpo. Na realidade, estava sendo, né, a limpeza acontecia sempre depois dos bloquinhos, mas agora está tudo limpo. 10 toneladas por dia de lixo, de resíduos aí foram coletados. Mas o que importa é que a partir de agora, você aí de casa tenha consciência, lixo no local correto para deixar a nossa cidade mais bonita e, claro, pronta aí para receber turistas e quem for. Adriano, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Bom, chegou a hora de acertar as contas com o Leão, hein? Começa amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. E os contribuintes ainda têm muitas dúvidas e esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje com o Rodrigo Schroeder. Adriano, pessoal de casa, neste ano, o prazo para a entrega da declaração será menor. Começa amanhã e vai até o dia 30 de abril. Sobre esse assunto aqui comigo, o Gelson Machado Guarçoni, ele é auditor fiscal da Receita. Seja muito bem-vindo, Gelson. Boa noite, Rodrigo. Gelson, quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda? Bem, são vários critérios, mas o mais importante é quem ganhou mais de R$ 28.559,60 de rendimentos tributáveis, que seria o salário da pessoa, aluguéis que ela possa ter recebido. Então, a maioria das pessoas está obrigada por esse motivo. Como é que faz? Aí tem que preencher a declaração, tem o programa, você baixa o programa na internet, instala no seu computador, preenche tudo offline e no final você transmite. A gente sabe. É o jeito mais comum. Mas de três anos para cá também pode-se usar o smartphone e o tablet. A gente sabe aí que para cada caso é um caso, mas alguns documentos são comuns para todo mundo. Então, quais os documentos, basicamente, que o contribuinte vai precisar na hora de fazer a declaração? Normalmente você tem o informe de rendimentos das fontes pagadoras. Quem te pagou rendimentos ao longo do ano vai te dar um documento, deveria ter dado até final de fevereiro, um documento dizendo quanto que te pagou no ano passado. Nesse documento tem muitas informações que você vai lançar na declaração. Alguns bens, a Receita tinha pedido a inscrição da matrícula no cartório, inscrição no IPTU. Como é que ficou essa questão dos bens e desses dados? Os campos para preencher essas informações que são muito importantes, eles estão lá na declaração, mas não é obrigatório ainda. Se prorrogou por mais um ano a obrigatoriedade. Então, vai ser obrigatório no ano que vem. A gente, como é que você tributa na sua casa? Você, os rendimentos, seus dependentes, precisa hoje o CPF de todos de casa? Sim, os dependentes, foi uma das novidades desse ano, todos os dependentes da declaração devem ter o CPF colocado lá. Não pode, antes era até oito anos no ano passado. Agora não, toda criança tem que ter seu CPF. Isso inclui também pais? Ou, por exemplo, se eu pago o plano de saúde dos meus pais, isso também tem que estar lá? Como é que é? Pais e avós e bisavós podem ser dependentes também, mas você tem uma regra. Essa pessoa, pai e avô, precisa ter ganho no máximo de R$ 22.200 e poucos. Se ela ganhou mais do que esse valor, ela não pode ser dependente do filho ou do neto. Os gastos no exterior também estão incluídos na declaração? Como é que pai e faz a declaração? São os mesmos gastos. Se você teve gasto com saúde no exterior, você também pode abater. Se você teve gastos com despesa de instrução no exterior, seus filhos estão estudando fora, também é dedutível. No mesmo limite, os gastos com saúde não têm limite. Você pode abater todos os gastos com saúde. E os gastos com despesa de instrução são limitados a R$ 3.560. Para a pessoa física, como é que ela faz aí para incluir algum empregado, empregado doméstico na declaração? Há muitos anos tem o benefício de você deduzir do seu imposto o que você pagou de contribuição previdenciária patronal para o empregado doméstico. Então, esse ano, o valor total que você pode deduzir é de R$ 1.200. E se a legislação não mudar, vai ser o último ano que tem esse benefício, que é um benefício muito importante para a classe média. Deve emitir uma declaração para cada fonte pagadora? Como é que fica essa questão? Cada fonte pagadora, que é o patrão, o empregado, quem paga aluguel, deve entregar um recibo, um informe de rendimentos para ajudar a pessoa a preencher a sua declaração. Para quem é micro e pequeno empreendedor e não tem a carteira assinada, como é que fica essa declaração? O MEI tem uma situação específica. O microempreendedor individual é dono do próprio negócio e ele normalmente nem vai precisar fazer imposto de renda. Mas ele pode fazer se quiser e o limite que ele vai colocar é a lucratividade que ele teve no negócio dele. Quanto de lucro ele tirou da empresa? O MEI, para todos saberem, só pode ser MEI com faturamento até R$ 81 mil. Existe uma idade limite para a declaração? Não, não tem idade nem mínimo nem máximo. Tem as condições, eu posso complementar as condições. Uma outra muito importante é se você tiver patrimônio no final do ano de pelo menos R$ 300 mil. Então, uma pessoa que não tem rendimento nenhum, mas ela tem um imóvel que custa mais de R$ 300 mil, ela está obrigada a declarar todo ano. Quais itens podem ser deduzidos do imposto de renda? É a despesa com instrução, no limite que eu mencionei, de R$ 3.560, as despesas médicas, de saúde, com dentista, plano de saúde, sem limite, todas as despesas que tiveram, desde que tenha os recibos e as notas fiscais. Você também pode deduzir a questão da empregada, do comprovante ou a contribuição previdenciária que você pagou para o empregado doméstico. E o importante também é que você pode deduzir o fundo de previdência privada que, eventualmente, você tenha pago. É necessário declarar o seguro-desemprego, por exemplo, na declaração? O seguro-desemprego, que é limitado ao salário mínimo, ele é um rendimento isento. Se a pessoa recebeu, mas ela está obrigada por outros motivos, ela também deve incluir o seguro-desemprego. Você falou aí da questão de isento. Quem está isento do imposto? Então, quem não deve entregar é quem não entrar em nenhum dos critérios que a gente está mencionando. Eu falei dos dois mais importantes, que é ter R$ 300 mil de patrimônio ou ter ganho R$ 28.560. Mas existem outros critérios. Por exemplo, se você aplicou em Bolsa de Valores, você tem que declarar. Se você ganhou pelo menos R$ 40 mil de rendimentos isentos, rendimento isento, por exemplo, é uma herança. Se você recebeu naquele ano um rendimento de no mínimo R$ 40 mil de herança, você vai ter que declarar naquele ano. Se você recebeu rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, o que é isso? É o décimo terceiro, pode ser uma mega-sena que você ganhou e aí isso é tributado exclusivamente na fonte. Então, se você ganhou mais de R$ 40 mil, tem que colocar, fazer a declaração naquele ano. Aposentados ou com algumas pessoas com enfermidades, que são pensionistas, também tem que declarar? Sim, tem que declarar. Tem uma coisa importante, a pessoa que está na situação de saúde precária, ela normalmente tem gastos de saúde grandes e ela vai ter provavelmente restituição de imposto de renda. Ela marca na declaração que ela é portadora de moléstia grave e ela acaba tendo a prioridade na restituição. A gente falou que o programa já está lá para ser baixado, começa amanhã o envio, termina no dia 30 de abril. Essa restituição é por ordem de envio? Quem mandar primeiro vai receber primeiro? Como é que é? É sim, porém. Porém, as pessoas acima de 60 anos têm prioridade. Então, quem primeiro recebe, são nove lotes de imposto de renda, um por mês. O mês de junho, que é o primeiro lote, provavelmente vai ser para os maiores de 60 anos. Então, o maior de 60 anos não tem que ter pressa. Mesmo que ele entregue no último dia, ele vai ter prioridade. Os outros abaixo de 60 é por ordem de entrega. Enviei algum dado impreciso, errado. Nesse período, dá tempo de corrigir? Como é que fica depois do envio? Sim, você pode corrigir a qualquer tempo. Tanto até 30 de abril, como mesmo depois de 30 de abril, você pode entregar uma declaração retificadora. Para quem não declarar, o que acontece? Bem, quem não declarar até 30 de abril e estava obrigado, quando fizer essa declaração, posteriormente, vai pagar a multa. A multa mínima é de R$ 165,74. A multa máxima é 20% do imposto que você ia pagar originalmente. Queria muito agradecer a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Agradeço a oportunidade para prestar esse serviço de esclarecimento. Então, vamos reforçar a data. Começa amanhã até dia 30 de abril. Sim, de 7 de março a 30 de abril, até meia-noite. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Gelson. Adriana, eu volto com você no estúdio. O link agora vai para mais um rápido intervalo. E na volta você confere as notícias de outras regiões do Estado nesta quarta-feira. Então, não sai daí que a gente volta já. Link Espírito Santo de volta. Agora a gente faz o nosso Giro pelo Estado com mais notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite. É você ligado no Link Espírito Santo. Neste nosso Giro pelo Estado, vamos falar aqui de Linhares, trazendo as informações do norte do Estado. Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no residencial Jocaf, no bairro Santa Cruz, no início da noite desta terça-feira de carnaval. Pedro Henrique da Penha foi encontrado com oito perfurações em todo o corpo, disparados de um revólver calibre .38. Testemunhas informaram que três suspeitos se aproximaram da vítima e um deles efetuou os tiros. O trio ainda não identificado fugiu e está sendo procurado pela polícia. Já no bairro Aviso, uma pessoa também foi assassinada na terça-feira. Van Baster Silvério Porto, 23 anos, foi morto a tiros na rua Pernambuco e um amigo também acabou baleado. Os dois jovens foram socorridos, levados para o Hospital Geral de Linhares, mas Van Baster morreu antes de receber atendimento. Os suspeitos teriam chegado ao local encapuzados e dispararam contra as vítimas. Até agora, segundo a polícia, ninguém foi preso. Falando de carnaval, dos cinco dias de festa, cerca de 40 mil pessoas curtiram o carnaval no litoral de Linhares. Pontal do Ipiranga foi a praia que atraiu mais foliões. Na sexta-feira, o movimento na rodovia de acesso ao principal balneário de Linhares já era bastante grande. Na chegada a Pontal do Ipiranga, o fluxo de veículos era bastante intenso. Gente de várias partes do norte do estado que foi curtir o carnaval no litoral de Linhares. A primeira avenida ficou tomada de foliões que foram atrás do trio elétrico. Mais de 40 bandas locais se apresentaram nos dias de folia. Bandas de fanfarra e os famosos blocos de carnaval também fizeram a alegria da galera. É pra mim esse carnaval tá sendo melhor, né amigo? Porque, tipo assim, muita gente bonita, muita gente bacana, como sempre. Temos que valorizar os cantores locais, mas também tem que variar. Cantor de fora, tem que fazer uma coisa bem legal, entendeu? Certo, não ver uma briga, não ver nada. Tudo na tranquilidade, na paz. Nos dias de festa em Pontal do Ipiranga, os shows começaram bem cedo e foram até o início da madrugada. A empolgação do folião não foi a mesma dos ambulantes que reclamaram da queda nas vendas. Nós pegamos a barraca, mas se não fosse o carrinho atrás do trio, ou o carro de som, que é uma grande atração que ficou muito tempo parado, né? No governo anterior, nós tivemos o carro de som, que é uma atração não só para os jovens, mas adultos também. E você vê que o carro de som não tem violência, não tem nada. Lá tem uma venda muito boa e é um ambiente agradável, né? Agora, para o barraqueiro, para o barraqueiro aqui, não é uma venda tão esperada como nós já tivemos em outros anos aqui. Ao longo dos dias de carnaval em Pontal do Ipiranga, também foi registrada queda no fornecimento de energia elétrica em alguns momentos, mas nada que tirasse o ânimo da galera. A exemplo do ano passado, o quesito segurança foi um ponto positivo. Nenhuma ocorrência grave foi registrada nos dias de folia, segundo a polícia militar. Então, o carnaval aqui em Pontal foi bem tranquilo, em comparação com os anos passados também, foi bem tranquilo. Na sexta-feira e no sábado, não apresentamos alterações. No domingo também, nós tivemos a apreensão durante o dia de um menor que estava furtando, realizando vários furtos. Aqui em Pontal do Ipiranga, conseguimos recuperar vários objetos de furto. As pessoas também conseguiram reconhecer seus pertences. Então, nós temos um efetivo, durante os dias de carnaval, de mais ou menos 40 militares. E em relação à questão de roubos, furtos, crimes mais pesados, nós não temos muitos registros. É isso aí. Passado todo o período de festa, agora a vida que segue. Por hoje é só. Vamos agora a São Gabriel da Palha com outros destaques da região. Olá! Vamos às informações que foram destaques do feriado de carnaval em São Gabriel da Palha e região do Link Espírito Santo. E começamos, infelizmente, com uma notícia triste. O corpo da tabeliã Luisa Jacobins, de 64 anos, foi encontrado no último sábado, dia 2, dentro de seu apartamento, aqui no centro da cidade. O corpo da tabeliã foi encontrado por um policial civil que acionou a polícia militar. O apartamento não tinha sinais de arrombamento e o corpo não apresentava lesões. A PM isolou o local até a retirada do corpo, que foi levado para o IML de Colatina, por uma agência funerária, após determinação da perícia, tendo em vista que a vítima não apresentava lesões ou sinais de violência. Os exames da perícia devem confirmar se a causa foi morte natural. Luisa Jacobins tinha 64 anos, morava sozinha e era tabeliã aposentada. E trabalhou por muitos anos no cartório do segundo ofício, em São Gabriel da Palha. E mais um acidente aconteceu ontem pela manhã, na rodovia ES-080, em São Domingos do Norte, próxima à mineração Guidone. O condutor de um Fiat Estrada, que vinha sentido Colatina, São Domingos do Norte, perdeu o controle invadindo a contramão e atingindo um gol, onde seguia um casal de idosos. A mulher que estava no gol ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelos bombeiros. Ela e o marido foram levados para um hospital em Colatina. No Fiat Estrada, seguiam três pessoas, dois homens e uma mulher, que aparentemente estaria grávida. Os outros ocupantes estavam machucados, mas sem gravidade. Todos foram socorridos e levados para um hospital em Colatina. Na tarde de ontem, por volta das 13 horas, uma forte chuva caiu em São Gabriel, alagando algumas ruas. O calor foi intenso durante o carnaval e na tarde de ontem, a chuva veio forte com muitos trovões e relâmpagos e durou cerca de 40 minutos. Muitas ruas ficaram alagadas, mas nenhum comércio foi invadido pela água e algumas calçadas em alguns bairros foram arrancadas pela força da enxurrada. Mesmo com a chuva intensa, não houve o registro de ocorrências mais graves. E na manhã de hoje, voltou a chover forte aqui na cidade, mas sem registro de alagamentos. Essas foram as informações aqui de São Gabriel e região. Fique agora com notícias de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Lingue Espírito Santo. Depois da folia, agora é hora de voltar à rotina e é hora também de reflexão. Começou a quaresma e junto dessa data importante para a comunidade católica, a CNBB lançou mais uma edição da Campanha da Fraternidade. Na Catedral de Colatina, o dia começou com a celebração da Missa das Cinzas. De acordo com a tradição, o celebrante dessa cerimônia utiliza cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel. Lembrando a conversão e crença ao Evangelho. A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma. Segundo o Bispo Dom Vladimir, que recebeu nossa equipe na residência episcopal, a data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida. E coincide, inclusive, com o lançamento da Campanha da Fraternidade em todo o Brasil. A quaresma é um tempo de preparação para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, são 40 dias que nós estamos iniciando hoje com a quarta-feira de cinzas, um dia de jejum, um dia de abstinência de carne. Para que a gente sempre se recorde que nós somos salvos pelo corpo e sangue de Cristo derramado lá no alto da cruz. Então, é um período de conversão, um período de reflexão pessoal, para a gente faça um balanço de como está a nossa vida com relação à Palavra de Deus. De uma também renovação familiar, o diálogo, o perdão, a fraternidade, para que as pessoas possam viver e conviver como irmãos, como filhos, respeitando os pais. Uma conversão também eclesial nas comunidades. Nós, vermos aí o que acontece e o que pode ser melhorado. E também uma revisão e uma conversão social. Aí que entra a campanha da fraternidade. Este período da quaresma também é um período que a gente segue os passos de Jesus com a oração, com o jejum e com a caridade. Lançada nesta quarta-feira pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a campanha da fraternidade 2019 tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça. Segundo o Dom Vladimir, o objetivo é estimular a participação dos cristãos em políticas públicas, juntamente com os próprios políticos, que são fundamentais para o sucesso dessa campanha. A campanha da fraternidade, ela visa também uma conversão social, para que todas as pessoas sejam incluídas e para que possamos construir o reino de Deus aqui na Terra. E dentro dessa conversão social, a igreja propõe para cada ano um tema, como você disse, fraternidade e políticas públicas este ano. Então, políticas públicas que visem o bem do cidadão. E essas políticas, elas são pensadas, executadas e acompanhadas pelos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E a proposta da campanha é que a gente olhe para esta realidade, que seria o ver como estão essas políticas hoje aqui no Brasil e o que se pensam em fazer delas a partir agora do novo governo. e também julgar a luz da justiça e do direito. A luz da justiça, como diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ter também no dia 23, agora de março, na Cúria, um encontro de abertura da campanha da fraternidade para os políticos. Então, foram convidados todos os prefeitos, que fazem parte da diocese de Colatina, que são 17, todos os vereadores e os deputados estaduais e federais, para que a gente apresente a proposta, para que a gente possa criar laços, pontes, para que concretamente a gente possa contribuir com a melhora da cidadania aqui no Estado do Espírito Santo e principalmente na nossa diocese. Todos os anos, desde 1964, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, apresenta a campanha da fraternidade como caminho de conversão durante a quaresma. De acordo com a tradição católica, esse período contempla os 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, você confere mais notícias de outras regiões do Estado. Então, não sai daí que a gente volta já. Link de volta. Agora a gente continua o nosso giro pelo Estado. Olá, e nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo, Balneário de Guriri tem o maior carnaval da história dos últimos 10 anos. Organização, estrutura, programação e segurança foram os principais quesitos elogiados pelos foliões que passaram pela ilha. A festa teve início na quinta-feira. A diversidade de ritmos atraiu milhares de pessoas. Independente do estilo e gênero, o público marcou presença ao que foi considerado o carnaval da família. Já está no sangue, assim, de animação, juntar a galera, curtir com todo mundo e vamos ver o que dá. E a família vem completa? Completa. Vem mãe, vem filho, vem pai e vem avó. Todo mundo. Graças a Deus, a gente não tivemos nenhum incidente, isso é muito importante para nós. E a gente está aí contando com a segurança, colocando a segurança aí particular, contando com o apoio da polícia, para garantir, né, que é o principal ponto que a população, que os turistas, né, exige. A segurança está garantida, o povo está animado, está curtindo, está muito bacana, muito bonito. Funk, pagode, sertanejo e até o rock'n'roll fizeram a festa dos foliões. A banda Los Pepes comandou o bloco Carna Rock, mostrando que o carnaval é para todas as tribos. Uma novidade no carnaval em Guriri foi o bloco Folia Acessível, que conquistou corações e emocionou foliões que por ali passaram. Quem nunca teve oportunidade de participar da folia, por ser cadeirante, agora também virou folião. Para a gente, quanto a assistente social, toda a causa que vem trazer um bem-estar para os nossos usuários, suas, a gente abraça todas as causas. E hoje a gente está aqui representando a Praia Acessível, que é um momento que eles têm o prazer de poder tomar o banho deles, usar a nossa praia, de uma forma humanizada, onde é acompanhado por assistente social, eu, técnico de assistente social, eu, o salva-vidas, com a cadeira flutuante, onde eles tomam banho, curtem, e a gente curte muito com eles também. Sou feliz com eles. Isso aí é meu neto, minha nora. Amei, adorei, que eu estou aqui junto com eles, né? Gostei demais. O desfile dos cadeirantes rompeu as dificuldades. O nosso prefeito, com muita sabedoria, com muito respeito por essas pessoas, preparou esse conjunto, esse espaço em conjunto conosco. E essas pessoas estão felizes, podendo sair da situação de isolamento, e estar aqui com a gente hoje, desfrutando desse momento maravilhoso. Pessoas que não entendem, não respeitam, não merecem estar conosco. Mas pessoas que compreendem o nosso trabalho, têm que levantar a camisa. E eu me orgulho de dizer que o nosso prefeito é um homem do povo, que respeita as pessoas com deficiência e dá o lugar garantido a eles. Foi feito um espaço para eles, tudo certinho, para eles poderem se divertir também. A multidão é grande, reservamos espaço na frente e um trio para eles se divertir. O cantor capixaba Felipe Fantin arrastou uma multidão pelo corredor da folia. É uma emoção muito grande para mim, eu amo o guriri, amo o meu espírito santo. Vai curtir no show, obrigado, Daniel Santana, Rede Sim. No chão, junto com os foliões, o prefeito Daniel curtiu o último dia de carnaval no corredor da folia. Ao som da banda Ricardinho, da Bahia, Daniel se divertiu com a galera. Olá, boa noite. A você que assiste o Link Espírito Santo. E a gente continua com o nosso giro de notícias, só que agora aqui da região sul do estado. Olha, na manhã dessa terça-feira, o motorista de um caminhão de lixo levou um grande susto em Marataezes. O asfalto cedeu na Avenida Simão Soares, na Barra de Itapemirim. O caminhão saía de uma rua lateral em direção à Avenida Principal por volta das 7 horas da manhã, quando passou em cima de um bueiro. O asfalto não suportou o peso do veículo e cedeu. Parte da via ficou interditada até a retirada do veículo. Por sorte, nenhum dos coletores que estavam na traseira se feriu. Que susto para os coletores e também para o motorista, né? Bom, e teve apreensão de drogas ontem no bairro Gilso Caroni. A polícia militar apreendeu uma quantidade considerável, hein? Durante o patrulhamento, dois homens foram presos. Segundo a PM, os indivíduos foram abordados durante um patrulhamento preventivo pelo bairro Gilso Caroni. Eles estavam com uma bolsa que continha 43 pedras de craque, uma pedra grande da mesma substância, 183 buchas de maconha, um pino de cocaína, balança de precisão e pouco mais de 600 reais em dinheiro. Bom, os detidos foram levados para a sétima delegacia do município. E em Ibatiba, funcionários de uma pastelaria passaram um grande susto ontem à tarde. É que um incêndio destruiu a cozinha do estabelecimento. O fogo começou e se espalhou pela cozinha da lanchonete, mas foi controlado rapidamente com a chegada do corpo de bombeiros, a tempo de não se alastrar para outras dependências do estabelecimento. Por sorte, ninguém ficou ferido. Bem, só ficaram mesmo os prejuízos e o susto. Vamos mudar de assunto? É que o carnaval acabou e muita gente pegou a estrada cedo para evitar o trânsito ao voltar para casa. Mas, mesmo assim, teve que ter paciência. Na BR-101, na entrada de Cachoeiro, o trânsito estava movimentado hoje pela manhã. Carroceria cheia, van cheia e carregada. Bagagens e mais bagagens. Sinal de que é hora de voltar à rotina do dia a dia depois dos tão esperados dias de folia. Agora é só trabalho. É, a vida começa agora. A vida continua. É a casa trabalhar, né? Agora, vamos para a luta, né? Na BR-101, no posto da Polícia Rodoviária Federal, a movimentação estava intensa hoje pela manhã, com trânsito lento. As filas eram enormes, tanto no sentido Vitória-Rio e no sentido litoral. Depois de tanta festa, nem a lentidão do trânsito tirou o bom humor do folião. O trânsito andava, andava e de repente dava aquele nó. Mas seu Luiz, que é acostumado a viajar pelas estradas e tem experiência no volante, passou a receita dele para fazer da volta para casa uma viagem tranquila. É, tem atenção, né? Tem muito cuidado com o trânsito, ultrapassagem, não beber e não fazer ultrapassagem arriscada, né? Esses foram os destaques aqui do sul do estado e de Cachoeiro nós voltamos à Vitória. Com essas notícias a gente encerra o link de hoje. Uma ótima noite para você. E a gente, claro, volta a se encontrar amanhã. Você já sabe que eu te espero, né? Record News, informação para você crescer.